Multiplicação de espécies, os peixes pulando pra fora do bolso Mostra um tipo do lagunés, o pingente de prata brilhar no pescoço Aquamarine e o polar no buço Você foi sorteada, pode pá É uma chance que vários MC tem pra colar Mas infelizmente mano, hoje eu vou ter que matar Cê caiu contra o Apollo, sua sorte virou azar É assim que eu vou matar esse MC O Apollo já chega levado a rima, eu tô pronto para construir Ela não atacou nada, achou que a batalha é rave Então hoje eu vou matar 12 na frente do Bob 13 Aê, pô, pera que sai, o Apollo já mata Tá seguindo o rima do meu mano, tá ligado aqui agora Esse maluco falou, ele já maltrata então Vem tranquila que eu, tô suavão Vim no palco tomar tudo de assalto, construir minha missão Então tô pronto pra fazer tudo que eu quero Fazendo minhas rimas sempre verdadeiro e mais sincero Ele é mancha, tá no abate MC sujeira, eu vou bater no Venice de Crystal White Porque você é desgastante, eu subi negral pro negral Você só diz cada rolande Eu até falei é de negral É o Venice de Crystal White e o MC, sapatinho de cristal Aê, eu te mato com o flow Chegou a meia noite, a sua rima acabou Tira a chapinha, sequela, cê não honra a favela Pra casa cê vai tarde, boa noite Cinderela Ele é tipo Cinderela Não manda bem, vai embora antes da meia noite Dá pra pegar último trem Dá pra pegar último trem Aqui na batida A rima do Yanji, dela adormecida Aqui também é leve, seu rap é um dos anãozinhos da Branca de Neve Quer falar de conta? Esse aqui é o detalhe Minha rima é bela, já que eu sou fera no freestyle Tem até Branca de Neve junto com sete anões Você perde para mim e para mim é sete razões Ele fala que ele é fera, ele pensa que ele é Sou donos do X-Man, eu sou o Chico Xavier Então, a quem sabe tá mostrando o Chico com o Chiles Porque eu tô xaviando Você não tá xaviando, não é sujeito homem X-Man, faz que não noturno, aproveita e some X-Man, esse aqui é o momento Aperta na minha mão, me estica, pra ter meu talento Ele quer o talento na humildade E você que rima bem só quando chove, o nome é tempestade? Ei, vai ficar difícil o fio, você que é um blackout Precisou, ele sumiu Sobre Deus e divindade, cada um tem sua fé A vocação é de verdade Igual a fé, igual a fé Mas hoje é o dia que vocês vão ver a montanha Batando o Maomé Não, eu me movi até a montanha Mostrei pra você como se faz um rap bom na manha Pra mim você é o mesmo vacilão porque não mudou nada Não é que eu penso em você, é que eu sei que você ganhou semana passada Ah, semana passada? Eu não mudei nada? Eu não mudei porque você não me conhecia de outra caminhada É como eu disse, você é um cuzão Tá me conhecendo agora e conhece só de apertar a mão Pede apertar a mão, não paga de vacilão Tromei você embora a situação e agora eu não vou querer pagar de monstrão Quando eu falei que conheci, não é por puxar a intimidade É por trombar você nas batalhas e te amassar em vários round Ah, mas por que você falou que eu sou vacilão? Sendo que nenhum decenalde conseguiu ser campeão Aliás, uma vez ele conseguiu vencer No largo de dupla, carregado pelo MP Aê, ó como ele mete o louco E agora eu chego tranquilo sem passar sufoco Veio falando que eu desperdiçou um ataque, mano Você puxou lá do fundo, eu pus de dupla e nem foi com o MP, foi o zap Mas eu mandei outro ataque agora Cadê sua resposta, mano? Reage, vamos embora Esse cara aqui não se paga Ele não desperdiçou ataque, tá desperdiçando vaca E aê, você falando de dupla que eu ganhei, você esqueceu Na outra que eu ganhei de você no concurso, tava só você e eu Então não vem falando de dupla nem que ninguém carregou Cê puxou várias ideias, mas que hora que você me atacou? Mata ele! Mata ele! O quê? Mata ele! O quê? Mata ele! É claro que a Zeca é um deus do Olimpo É melhor você dar fuga Que eu vou mandar para o tártaro Quem tem mente de tartaruga Aí! Por isso que agora é você nessa gás Até porque você é uma tartaruga Cê tá estampado em uma nota que é de dois reais Nessas ramas rimas você se impurna Depois que eu terminar, eles vão falar e entortaram sua coluna Mano, comigo aqui é sem problema Você é alienado, deus grego, só fica na Atenas É tipo Atena, por isso que agora você é vacilão Sou Deus da guerra porque eu sou Atena Você é antena, é de televisão Você é fusão Aí tem mais uma, tem mais uma Pode falar que esse cara aqui é pateta Pode arrancar minha coluna Que tem postura, não é só ter coluna reta Ei! Só que meu cristal é espontâneo Na TV é agarrada a Ucrânia Aqui em cima eu quebro teu crânio Deixa eu ver massinha Deus do Olimpo, mano, você perde arrego Como é o Deus do Olimpo? Se pragma bem, ele não sabe ser grego Claro que é o segredo Esse aqui já causa teu fim Sena da Ucrânia, da Rússia Você moscou Perde, vai ficar putinho Cê tá ligado que eu faço freestyle Por isso que agora você tá fudido Você é russo, eu Renato Russo Recuperando o tempo perdido Tô recuperando o tempo perdido Esse é seu fim Foda-se o Putin Te mato em questão de um Stalin Cê tá ligado, o verso é bem-vindo Te mato em questão de Stalin Porque essa batalha, esse público está lindo Olha os papo aqui desse cara É Zeca que já tá matando Ele acha que dá um Stalin Só porque é sorvete de napolitanos Cê tá ligado que eu sou insuperável? Com certeza aqui eu não erro Sou homem de ferro, sou inevitável Ah, cala a boca Sério, mano, antes que eu te soque O que eu vou fazer com esse Deus É o mesmo que o Hulk fez com o Loki Cê tá ligado Eu faço rap pra louco Cê sabe quando eu rimbo é letal Vou fazer a mesma coisa que ele fez com o Loki Porque você e o Loki a postura é igual Palmas, palmas, palmas Batalha voltou pra praça Só pra você entender Pra rapaziada lembra aquela vez que eu Espantei você Batalha remiria Porque no gastrofob não aguentou minha energia Aquela época era aposentado Hoje a mente tá ativa Não aguenta sua energia Tua energia tá negativa Eu tô na sessão Cê ficou na escuridão E eu tenho a luz do coração Cê tá muito no coração E eu sou cooptativo Minha energia é negativa É que eu sou negoativo Como sempre é o Zulu Ele fala negrão demais A mesma rima em todas as rodas culturais Eu tô na sessão Eu faço improvisação E ele só faz bordão É melhor fazer bordão Do que nunca ter uma vida Porque todos eles precisam da minha voz E eu sou negoativo Até os meus ideais Vai lá no Spotify E curte o negro demais Eu falo para o povo Cês virem comprovado Ele fala ou foi de novo A rima é precisa Ele só faz bordão Mas é o Naui que improvisa Naui que improvisa Mas é uma puta chacota E quando ele improvisa Eu sou o Naui que as rimas idiotas Então pega lá a boca Porque isso é verdade Não rimando muito bem Nunca vai passar dessa fase Ah amigo Foi isso você que disse O Naui das idiotas Não colou Porque cê rima ou idiotice Assim eu me asseguro Esse eu zulusou Eu vou botar chapéu de burro Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sonho E o que vai escorrer Sonho Entendi mas você não é constelação Porque cê vai entender porque cê é ruim Na verdade você tá pra lua E eu pra sol Ou seja Veja o seu brilho depende de mim Porra Eu falo Tá ligado mano que agora eu tô na trilha Facinho vai pegar pilha Eu vi mudar a história de um Silva Que a estrela nunca brilha A estrela não brilha Eu sou lobo e honrou minha matilha Porque a polícia matou o inocente Ele era funkeiro e pai de família Você já se emociona Truta cê vai pra lona Falou de Maradona Cê tá de brincadeira Disporta da vida Olho gordo Cê pagou de Maradona Prejudicou a carreira Tudo bem, tudo bem Você quer citar funk Mas é batalha Ataque, resposta e situação Ou seja Tá pegando o azima dos outros Do funk Cê é o MC Sapão Tudo bem meu mano O Apolo Secre tá rimando E aqui tá te esculachando MC Sapão Na verdade é a Sapão Porque aqui a sua batata tá assando Sei que meu funk é de cria Eu represento a periferia Você que é sapão tá babando No back eu sou MC Primo Sou diretoria Eu vendo meu mano Que rimando com certeza ele é freguês Quem escuta funk Levanta a mão Eu sou o Back D Carregando o BG3 Ele é sapão O seu funk é de cria Cê é tipo a diretoria De cria o meu funk também é Ou seja que você vai beijar lona Cê falou Maradona Prefiro ser o Duda Que atravessa o Marapé Ei, 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 ei Ei, ei, ei Se é funk Outra é pia batida Eu tô dando a minha vida Esse cara ganhou fama Nas costas de quem? Vergonha pra mídia Vai, vai, não quer falar que é o Duda do Marapé Duda, você tá ruim na minha mão Porque do bom de ser é chatão Sua rima foi tão mal que acabou deixando o Felipe boladão Vai, vendo tudo aqui eu chego na batida Porque eu sou prata E eu sou bizouro Sem vergonha e um ouro É o vergonha pra mídia É o vergonha pra mídia Mas o orgulho pra quem cola aqui É, realmente é o Duda Marapé Cê perdeu A lágrima de um homem vai cair Aí, eu falei que eu tô na disposição Cê falou do Felipe Mas eu que enverboladão Felipe reto Mas meu papo é reto Com certeza você não aguenta Porque eu sou bem melhor na construção É legal falar de Duda Sem maldade e truta Vai, vendo que agora eu vou te bater No Tadu Marapé Cê perdeu pro Dudu E atravessou Marapé de monto Pra esse pé Não tem problema A lágrima cair Sabe por quê? Eu faço improvisada Porque um dia eu tive que chorar Porque ela pesa mais de um quilo E mais de uma tonelada Pra eu poder rimar aqui Também demorou várias vezes Pra eu ser sorteado Foi um ano e outros meses Essa é do pouco hype Muita rima É do Mike Escroto Pelo visto é pouco hype Muita rima dos outros Ei, ei, ei Ei, ei Essa rima é uma referência, irmão Cê não tá entendendo, aliado? Se você não faz rima pra ser referência Cê tá fazendo rap errado Essa aqui é uma palavra Na moral Não é escroto Eu não sou você Não vou usar rima dos outros Minhas referência Assiste o vídeo e fala pra mim Que quer ser igual a eu Ou ser igual a Mikezinho Mas quer ganhar Sendo original Ganhar usando rima dos outros Cê não passa de um paga-pau Ei, pode pá Aí, aí Ah, é Mas que hipocrisia Usar rima dos outros Ele falou nesse round Mas quando o Guit se tá na batalha Você grita e depois você aplaude Esse que é o engraçado Na moral Não dá pra entender Cê percebe que as hipocrisia Tá vindo tudo de você Eu aplaudo Porque o freestyle é assim Eu jogo vibe pra você E você joga vibe pra mim Esse que é o bagulho A gente faz até o fim Eu aplaudo por respeito Mas não pra rima ruim Rima ruim Não tô entendendo a sua ideia Você é MC Quem julga rima ruim Eu vou aqui É a plateia Essa aqui é a parada Não proceder Na outra semana Você tava me elogiando Hoje quer desmerecer Outra semana já passou Quero que cê encare isso Quero que cê siga a cabeça E levante Deixa ela erguida Saber que as semanas são passadas Mas repite os mesmos erros São derrotas repetidas Tudo bem, mas uma derrota De boa, cabeça erguida Tudo bem, mano Não é rima repetida Essa aqui é a parada Porque a rima é linda Pode parar Eu posso perder de novo Mas eu vou vir mais forte ainda Toda vez, velho Cante fazendo freestyle Cê tá ligado Não é de nave Mas aumenta o QI Você vem com esse cordãozinho Que você adquiriu no Havaí Só que infelizmente, mano Brinco de construção Melhor cê sair Porque, mano Cê tá ligado na rimar Na hora só Cova o Cante Cavaí Já era meu mano Cê tá ligado Cê pra rimar Eu rimo pra porra Eu vou tomar esse Seu cordãozinho Te jogar na cova E fala Aloha Eu me fico o que faz Eu já sou frio Na hora Mano Já sou sagaz Cê tá ligado Meu mano Que isso é cultura Eu já faço meu free Sobem sua cartola Amigo Então deixe-me ir Agora eu te desenvolvo Mano E não fico offline Toma uma pushline Toma uma pushline E aí família Dejei Anilidade bate Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai porra Vem cima aí Vem com a bote Ô gente Olha aqui Eu sou o Cante Rimando Tá entendendo Pode ir pra Eu vou te falar Com quem rima que eu mandia aqui na aldeia Tá ligado que eu sei que geral vai me gritar Ô Cê tá entendendo? Porra meu parceiro Só que uma saca rola Você falou que é o demônio assassino da aldeia Sou demônio bêbado da aldeia da foda Ô 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 Cala 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 Hoje é o dia da minha revanche Tá entendendo que eu mando me proceder Cê pegou minha catola Cê tirou sua punch Eu não preciso dela Pode pegar pra você Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Caralho, fiado Pode dar sentido, pode emparrar o meu parceiro Vou entendendo, sabe que agora o Bess vou além Aí do França, pode emparrar o beat Porque se até os caras rimam depois do beat, quem sou eu pra não rimar também? Chega a ser muito engraçado Esses caras que chegam do nada E querem fazer uma improvisação Falando da altura, falo que repercute Só que ele sempre fica abaixo do pé do Zulusão Esse moleque é o Basque Ele acha que rimar num intuito distante O que seria desse cara Se não tivesse feito uma panela totalmente com o Cante? Só pra você poder entender Após a do beat, para, destrava No meio da sua cara, hoje você taca a amênduza no peito Só que você tá ligado, meu truta Que eu faço fistale com os meus No final eu não sou Deus, você sabe que eu rimo com os meus E você percebeu, tacou a sua amênduza no peito Desculpa, o Zulusão é um preto perceu Então, você sabe que não persiste A gente insiste E hoje você tá ligado, eu tô no beat Rimando desse jeito, você sabe mesmo Que agora você sabe que eu tô sem limite Com certeza você sabe que eu corro da viatura Então agora você atorou surta Sua camisa tá rachada Vou deixar sua cara igual as rachaduras Uh, mata ele 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 Deixa eu pegar o tempo do beat Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Você falou que é o preto perceu E eu sou um preto de periferia Uh, uh Vivo real Eu sou real Porque a rua não é mitologia Uh, mata ele A lá falou que panela com o Kant e o Basque fez A surra do Kant e ele tomou semana passada Então se prepara porque agora é sua vez Uh, uh, uh Uh, mata ele Uh, mata ele Cê lourou Sabe que agora você já ramelou Falou até que a praça é nossa Mas cê só conta história de pescador Uh, mata ele Mas tranquilo Hino aqui no contra sentido Cê falou até que pela plateia cê é aplaudido Tão palmas para ele Digam rei, digam rou Com essas rimas de comédia Personagem e stand-up show Fala boca ó seu otário Eu rima e tô aqui Cê não rima Então aplaude o adversário Tá bom? Eu te degolo Real, lá décima Que ele perde pro Apolo O Apolo tá de brincadeira Mas título hoje vai ser A lá décima terceira Eu sei que tem igual Mas todas minhas de rua Nenhuma foi virtual Alguma sim foi virtual Não vem com esse papo Cê acha que cê tá real Não importa onde foi Aqui cê mete o louco Eu tô na décima quarta Então começa a correr um pouco Começa a correr um pouco Começa a correr um pouco Se eu tivesse o seu porte Eu corri e fazia o dobro Tudo bem, mas nós rima aqui na praça Aqui a correria não é na perna e sim na massa Cê fala, cara, naquilo que a gente vai falar Então cê tá dando desculpa Porque não tá pronto pra rimar Eu quero que cê compita massa Logo combi de Mike Sou zagueiro Bate na massa Que eu topique o Van Dijk Então Jogado pra fora Tá ligado o Sean Garnier Te ensina a jogar bola Ele falou que ele não tinha físico As ideias desse rapaz Cê não é o Van Dijk Você é o Walter do Goiás Pode crer no seu Van Dijk Eu sou o Walter do Goiás E quanto mais eu engordo É a hora que eu jogo mais Tá brincando O Walter do Goiás Foi artilheiro em outro ano Ah, e quanto eu engordo Eu jogo mais Trocou salário Preferiu bolacha Em vez de mil reais Você não rima Sem maldade Eu peguei Eu te matei na adrenalina Só no apagadão tá seco O Fante já salvou na água Mas hoje eu não vou te chovar na mágoa Cê é conhecido por isso Por isso que cê ramelou Oferece tanta água Que a fonte de rima secou Cê tá ligado meu mano É sem ladainha Me sobra tanta rima Quanto de água na garrafinha Aê É sem engano Pra você ir pra próxima batalha de trio Vai começar a mamar o Croc esse ano Vem rimar de puto Por isso esse MC Aqui fica de luto Tenho tanta rima Quanto água na garrafinha Deu pra perceber Por que que ela tá vazia Ela não tá vazia Eu apavoro Essa é pra beber Nessa eu guardo o teu joro Na moral Seu andarilho Fala mal da minha água É pior que fala mal do meu filho Isso aí nós já tá cansado Eu já falo no improvisado A água é igualzinha as rimas Que o Cante já rimou Tava aqui Acabou Eu vou nesse caminho Tem mais três postline Tem mais um pouquinho Tem água Seu sangue eu vou derramar Cheio de água Rimo como Kendrick Lamar Nossa Tem mais um pouquinho Mais um pouco igual Antes você perdeu pra mim Eu vou falar agora Seu cuzão Suas rimas Sua água Sua moral Todas aqui tá no chão Na moral Isso é hip hop É compromisso Mundo faltando água E você vem e faz isso Perceba a cana Talento é obsoleto Quando te falta água Não reclama com o governo Respeito o futebol Salve pra minha tia Márcia Porque os melhores jogadores que eu vi Vieram da Várzea Você tá ligado mano Pode ir pra que o verso eu realço Os melhores jogadores da minha vida Jogaram descalço Tudo bem mano Mas você tá ligado Que agora nessa você se fudeu Então hoje é o dia Que eu tiro o meu pé da lama E ponho aqui o Bernabéu Vou rimando desse jeito Você acha que cê manda bem na rima Eu não quero passar perto Nem passar longe Eu só quero vir passar por cima Você quer passar por cima O Bernabéu é bacana Quantos jogadores tiraram o pé da lama E se perderam na fama Aê Fica ligado meu mano Pode ir pra que agora eu faça o free O melhor futebol é do bairro mano Que eu cresci Realmente o melhor futebol Também é do bairro da onde eu cresci Então sou tipo um imperador Conquisto tudo Depois volto pra onde eu nasci Tudo bem que agora eu vou chegando Rimando meu mano Tá ligado que eu faço o instar e frio Cê volta pra onde cê nasceu Isso é fato Na Europa fez merda E perdeu o próprio contrato Aê Cê tá ligado esse engano Que mata o imperador E saiu dançando romano É foda ele fala isso Sem saber metade da história Sem saber que o imperador Construiu a trajetória Cê não entendeu Que eu mando bem na rima Antes de perder contrato Ele perdeu o pai E representou lá de cima Fala de história triste Sou atrevido Quando ele jogava bem Era lá no Inter Cê nem era nascido Cê era mano Cê era um pivete O cante é raiz Aqui é jogador de bomba pet Jogador de bomba pet Que acha que compete Mas cê tá ligado Que agora meu mano Você nunca aqui entrete Você acha que cê rima bem Mas o rap eu sinto na pele Cê é pet Eu sou pet Covite Te chuto lá na gaveta Só que do IML Tudo bem Só tá ligado meu mano Que eu vou assim Levo o verso do começo ao fim Você não é jogador Do bomba pet Não me evite Cante é jogador bom No bomba beat Ele é bom no bomba beat Ele ficou de cinismo Ele não é rumo ao estrelato Ele é rumo ao estrelismo Rai 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 Só rima é ligeira Desculpa Cante Mas hoje não deu pra você No modo carreira Multiplicação de espécie Os peixes pulando pra fora do bolso Mostra um tipo do lagunés O pingente de prata brilhar no pescoço Aquamarine ou polar no pulso Pulseira Cartier Ela adora Perguntei que é fuder Ela disse agora Certeza que dá pra ouvir lá de fora Todo bairro vai saber onde cê mora Só de só